E eu vou conversar com essa juventude, eu chego até esse público levada pela capa da revista, levada pela bolsa, por algum outro mecanismo, mas eu tô falando de política o tempo inteiro. E eu tô conscientizando esse jovem, que quando ele vai pro meu Instagram, ele começa então a se perguntar, ele começa a refletir. E aí eles começam a me ter como mãe. Se vocês entrarem nos meus comentários da internet, o que você mais vê é pra mim você é uma figura materna. E são pessoas de 16, de 17 anos, LGBTs de toda parte do Brasil. E eles não me veem apenas como uma figura materna, pelo meu discurso empoderado na comissão ou pela minha presença no plenário. Eles me veem como uma figura de representação porque eu percebi que a minha comunidade, ela precisa de uma diva pop. E a diva pop não pode ser apenas a diva pop da música, a diva pop que não está politizada. Elas precisam de uma diva pop que pensa, problematiza, provoca e conscientiza.